Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 160 da prova do Enem 2012, a prova PPL. E nós estamos seguindo o caderno 5. Galera, essa questão aqui foi solicitada pelo usuário Guilherme Alves. Manda um salve aí pro usuário Guilherme Alves, valeu pela solicitação. E se vocês aí que estão estudando também pro Enem, tiverem uma questão de qualquer ano do Enem, de qualquer prova do Enem, uma questão que ainda não acharam a resolução aqui no YouTube, é só solicitar aí nos comentários que eu gravo pra vocês e posto aqui no canal. Vamos lá então pra questão 160. Durante o seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme indicado nessa figura. Tá aqui, ó, imprimi bem grandão pra gente ver. Formato semicircular aqui, ó, é um semicírculo. E a gente vai entender agora como é que faz pra correr nessa pista aqui. A sua largada foi dada na posição representada pela letra Lima. Então tá aqui, ó, a letra L é a largada. E a chegada está representada pela letra Charlie. Então olha só, nós iremos sair daqui e temos que chegar aqui. Galera, a gente vai percorrer essa distância? Claro que não, né? A gente vai percorrer essa distância aqui, porque foi indicado que o atleta percorre uma pista circular de raio R. Esse aqui é o raio R, então a gente vai percorrer esse caminho. E a letra Alpha representa o atleta. Então nesse momento aqui indicado nessa imagem, o atleta está nessa posição aqui. Mas ele vai estar em qualquer posição durante aqui a sua corrida. Vai ter algum momento que ele vai estar aqui, vai ter outro momento que ele vai estar aqui, que ele vai estar aqui. Qualquer posição nessa fotografia foi colocado aqui, mas a gente tem que ter essa capacidade de ver que pode estar em qualquer ponto. Então vamos lá, mais algumas informações, ó. O segmento LC é um diâmetro da circunferência. Então olha só, LC é esse segmento aqui, ó. Estamos falando de uma linha reta. Esse cara é um diâmetro. Galera, se esse aqui é um diâmetro, é porque ele passa pelo centro da circunferência. Mas o enunciado ainda nos disse isso, ó. O centro da circunferência está representado pela letra Foxtrot. A letra F está aqui, ó. Sabemos que, em qualquer posição que o atleta esteja na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Galera, essa informação sublinhada em vermelho não precisava estar escrito no enunciado. Nós deveríamos saber de cor, trazer de casa do nosso estudo. Sempre que nós tivermos um triângulo inscrito numa circunferência, e esse triângulo passa pelo centro da circunferência, então o triângulo é retângulo. Vou até escrever aqui em cima. Então tá aqui, ó. Essa informação que nós deveríamos saber de casa, mas o enunciado deu. Notem que eu escrevi sempre duas vezes, né? Porque eu sei que a galera gosta de regrinhas assim, que é sempre isso, sempre aquilo, né? Então sempre a gente pode ter um triângulo inscrito numa circunferência, passando pelo centro, vai ser retângulo. Vamos continuar aqui, ó. Seja θ o ângulo que o segmento AF faz com o segmento FC. Vamos lá, ó. AF é esse cara aqui. E FC é esse cara. Nós temos aqui o ângulo θ. Galera, esse ângulo θ, ele vai variar de acordo com a movimentação do atleta. Nesse momento aqui, o atleta tá nessa posição, o ângulo θ é esse aqui. Mas olha só, ó. E quando o atleta estivesse aqui no início, ó. Por exemplo, aqui no início. Ó, o ângulo θ aqui seria esse. Depois que o atleta andar mais um pouquinho pra frente, que ele vai estar nessa posição aqui, ó. Andou um pouquinho mais pra cima e chegou aqui. O ângulo θ mudou, ó. Agora é esse. Depois, vai andando mais um pouquinho, ó. Andou o atleta aqui, o ângulo θ é parecido com esse. Vamos lá, vamos continuar andando aqui, ó. Eu fiz um monte de cartãozinho. Bota o atleta um pouco mais pra frente, nós temos esse ângulo θ, ó. E bota o atleta um pouco mais pra frente, nós temos esse ângulo θ. Então, essa sequência de imagens que eu apresentei aqui, nós tínhamos que ter a capacidade de ver na nossa cabeça na hora da prova. O A andando aqui e o θ variando. Beleza? Deixa de lado esses cartõezinhos, já vou chamar eles novamente. Agora pergunta, ó. Quantos graus mede o ângulo θ no momento em que o segmento AC, ó. Esse aqui é o segmento AC, ó. Conforme o atleta vai andando, o θ muda e o AC também muda, né? Porque se o atleta estivesse aqui, o AC seria esse. Se o atleta estivesse aqui, o AC seria esse aqui. Então, vamos lá de novo, ó. Quantos graus mede o ângulo θ quando o segmento AC mede R durante a corrida. Então, vai chegar um momento que o atleta vai estar numa posição, por exemplo, por aqui, ó. Em que essa distância AC vai valer R. Olha só. É mais ou menos essa situação apresentada nesse cartão aqui, ó. O atleta andando, chegou aqui, ó. O AC vai estar medindo a mesma distância que o R. Então, olha só. Esse cara aqui mede R. Esse aqui mede R. E onde que está o ângulo θ nesse momento? Bom, se o atleta está aqui, o ângulo θ dessa situação é esse ângulo aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Esse cara vale R. Esse cara vale R. E esse cara vale quanto, ó? Esse traço aqui. Bom, se vai do centro da circunferência até a borda da circunferência, vale também o raio. Então, olha aqui, ó. Esse triângulo vermelho que eu pintei, ele tem lado R, lado R, lado R, o ângulo θ está aqui. É o que a questão está pedindo, não é? Quanto vale o θ aqui? Galera, triângulo equilátero. Todos os ângulos internos do triângulo equilátero valem 60 graus, inclusive o θ que a questão está pedindo, gabarito letra Charlie. Galera, então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha embaixo. E se vocês tiverem uma questão do Enem também para solicitar, basta colocar aqui nos comentários que eu gravo o vídeo para vocês. Galera, qualquer Enem de qualquer ano. Um abraço. Tchau, tchau.